Eu quero falar hoje sobre o mistério de contar os dias, uau, diga comigo, mistério, Moisés faz um pedido a Deus, ensina-nos a contar os nossos dias, e já Paulo, você vê, Moisés escreveu lá os cinco primeiros livros da Bíblia, foi o personagem principal sobre o Velho Testamento, e aí no Novo Testamento nós temos Paulo em Efésios capítulo 5, versos 15 e 16, vamos ver o que Paulo diz em Efésios 5, 15 e 16, por favor, no telão, Efésios 5, 15 e 16, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, olha o 16, remindo o tempo, porquanto os dias são maus, remindo o tempo, olha só, no Velho Testamento nós vemos que Moisés disse, ensina-nos a contar os dias, e no Novo Testamento nós vemos o apóstolo Paulo dizendo que nós temos que aprender a remir o tempo, a palavra remir quer dizer comprar de volta, ou seja, comprar algo que já se tinha perdido, então resgatar, remir o tempo, quero falar sobre tempo aqui com vocês, queridos nessa vida, tudo que a gente tem, a gente pode recuperar, menos o tempo, quem concorda comigo diga amém? Se você perder dinheiro, o dinheiro se recupera, o dinheiro vai e vem, se você perder saúde, você pode ser curado, né, inclusive o tempo é uma coisa tão incrível que nem, não existe um milagre de Deus, te dá mais tempo, o tempo é o tempo, a Bíblia diz que o homem vai viver 80 anos, o que passar disso é fadiga, né, e quem mais viveu, viveu 120 anos, agora, aqui está dizendo nos dois textos que nós lemos sobre sabedoria, né, para sermos sábios em saber contar os dias, e o outro dizem remir o tempo, Deus nos deu para cada um de nós, uma só vida, esse dia eu estava trocando de canal, estava aparecendo aquele filme Gato com Botas, ou é Gato de Botas, como é que fala em português? De Botas, em espanhol é com botas, né, quem já assistiu Gato de Botas? Gato de Botas? Muito bom, a criança gritou, eu, né, o Gato de Botas, e aí a cena do filme que eu estava assistindo, ele estava com o médico e o médico disse para ele, olha, a partir de agora você tem que se aposentar, ele disse, mas por quê? Não, porque você morreu a tua última vida, aí o Gato de Botas, ele decide ir lá para um orfanato, e ele fica com um monte de gatinho lá, e ele acaba a carreira dele, porque ele já não tem mais tempo, diga para a pessoa que está do seu lado, você não é o Gato de Botas, você não tem nove vidas, meu querido, né, nós temos uma vida, não, mas é nove ou é sete? Só no Brasil é sete, lá no, não é verdade? Pode ver aí, quantas vidas tem um gato? Pesquisa no Google, é sete vidas? Depois vocês falam que são ruins de matemática, tá bom, então sete vidas, você não tem sete vidas, você tem uma vida, mas agora eu vou dizer sobre esse mistério, diga, amigo, mistério, apesar de nós termos uma só vida, mesmo sendo cristão, alguns, mesmo sendo cristãos, sequer têm uma vida, ah, pastor, mas todo mundo tem uma vida, vamos ver, vamos ver o que mistério é esse, eu quero que você abra comigo agora, em Gênesis, capítulo 4, nós vamos ver uma genealogia, essa genealogia é a genealogia que nós vamos ver ali de Caim, você sabe que os judeus, eles sempre fazem genealogias, eles contam as gerações, tanto é que em Lucas e Mateus tem duas genealogias de Jesus, um via Maria e outro via José, aqui vai dar a primeira genealogia, depois de Adão, Adão teve dois filhos, quais foram os dois filhos de Adão? Caim e Abel, Caim permaneceu vivo, mas Abel morreu, foi morto, assassinado, e quem foi o substituto de Abel? Sete, ok? Então vamos ter, diga comigo, duas genealogias, a primeira genealogia é a genealogia de Caim, verso 16, e saiu Caim de diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, do lado oriental do Éden, e conheceu Caim a sua mulher e ela concebeu e deu à luz Enoque, e ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade conforme o nome de seu filho Enoque, e aí Enoque nasceu Irade, Irade nasceu, meu Jael aí, quem quiser o nome de um filho, quem estiver grávida? Metuzael, Metuzael Lameque, Lameque tomou para si duas mulheres, e o nome de uma era Ada, e o nome da outra era Zilá, e Ada deu à luz a Jabal, aí outro nome lindo, este foi pai dos que habitam em tendas e tem gado, e aí você vai ver que depois teve Jubal, se você tiver dois filhos, você pode chamar um de Jabal e o outro de Jubal, Zilá, Tubalcaim, e assim vai os nomes, eu quero parar aqui, eu quero que você, eu vou ler agora a genealogia de 7, e eu quero que você me diga qual é a diferença entre as duas genealogias, agora nós vamos no capítulo 5, capítulo 5, este é o livro das gerações de Adão, no dia que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez, homem e mulher os criou e Adão, e abençoou e chamou o seu nome Adão, no dia em que foram criados, Adão viveu 130 anos e gerou um filho a sua semelhança conforme a sua imagem, e pôs-lhe o nome de 7, e foram os dias de Adão, depois que gerou 7, 800 anos e gerou filhos e filhas, e foram todos os dias de Adão que viveu 930 anos e morreu, e viveu 7, 105 anos e gerou Enos, e viveu 7 depois que gerou Enos, 807 anos e gerou filhos e filhas, e foram todos os dias de 7, 912 anos e morreu, e viveu Enos 90 anos e gerou Cainã, e viveu Enos depois que gerou Cainã, 815 anos e gerou filhos e filhas, e foram todos os dias de Enos, 905 anos e morreu, e assim continua o texto, me ajude, qual é a diferença da genealogia de Caim para a genealogia de 7? Diga comigo, números de anos contados com exatidão, você observa que quando está contando a genealogia de Caim, não se conta os anos, só diz os nomes, Enoque, Jabal, Jubal, e vai dando nome, 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 porém nenhum deles diz, nem sequer Caim, quantos anos viveu quando gerou o primeiro filho, quantos anos viveu até morrer, e assim por diante, toda a genealogia, até o capítulo, versículo 32, que vai dizer de Noé, diz, e era Noé da idade de 500 anos e gerou Noé a 100, Cão e Jafete, ou Jafé. Agora, olha que interessante, diga comigo, Deus não conta os dias daqueles que não vivem segundo o seu propósito. Êxodo capítulo 12, Êxodo capítulo 12, verso 1 e 2, Em Êxodo 12, 2, 1 e 2, vamos lá. E falou o Senhor a Moisés Arão, na terra do Egito, dizendo, este mês mesmo, vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Olha que coisa interessante, este vos será o primeiro dos meses do ano. queridos, os meses do calendário judaico, é muito interessante, o calendário judaico ele tem dois meses, o mês do calendário normal, que é o primeiro mês, seria o mês chamado Tishri, mais ou menos assim, Tishri. Esse aqui é o calendário desde a criação. Então, as pessoas estavam acostumadas que esse aqui sempre fosse o primeiro mês. A palavra Tishri significa início, começo, ok? Mas, quando Deus disse para Israel, nesse versículo 2, de Êxodo 12, 2, Ele disse, a partir de agora, este será o primeiro mês de vocês. Vocês vão contar a vida de vocês, a partir de agora. Até esse dia, Israel não contava os seus dias como o povo de Deus. Até esse dia, até aqui, até Êxodo 12, verso 2, o povo era chamado os hebreus. Então, os hebreus eram um povo que estava no Egito. Eles ainda não eram considerados o povo que tinha uma aliança com Deus, cujos dias eram contados. Que acontecimento acabou de acontecer aqui? Qual foi o primeiro dia que Israel foi contado? Pergunte para mim, apóstolo, qual foi o primeiro dia contado de Israel? Um dia depois que o sangue do cordeiro foi derramado e colocado no umbral das portas. Um dia depois da Páscoa. Quem é bom entendedor, já entendeu. Israel, enquanto estava no Egito, nos seus dias não eram contados. Mas depois que o sangue do cordeiro foi derramado e o anjo da morte passou, por isso chama Páscoa, passou por cima. No outro dia, então começou o contar, Deus, os dias. No mês de Nisan, que é o mês hebraico, que significa duas coisas. Primícias. E milagre. Aleluia. Então, Deus disse, a partir do mês de Nisan, vai começar a contar um dia depois de que o sangue do cordeiro foi derramado. Então, Israel passa a ser, então, nomeado e numerado os seus dias e contado para Deus. Diga comigo, os meus dias só contam depois do sangue do cordeiro. Aleluia. Quem está entendendo? Estão preparados? Pessoal que faz matemática está aí para me ajudar? Agora eu vou precisar. Eu vou precisar de alguém para apagar o quadro, não sei se tem um álcool, isso. Venha para cá. Quem é que tirava 10 de matemática? Quem era aí tão bom que tirava 10? Ó, tem um do lado do outro sentado ali, ó. Parece que os iguais se atraem. Irmãos, eu era bom em fazer bagunça. Matemática não era o meu forte. Eu quero mostrar para vocês agora, que todos os dias que você não está servindo o propósito de Deus, esse dia no mundo espiritual nunca existiu. Diga comigo, Deus não conta os dias que eu não estou servindo a Deus. A vida é muito curta, mas ela é ainda mais curta depois que você entender esse princípio bíblico. Que a vida só começa depois que você passa pelo sangue do Cordeiro. Você sai do Egito. Quantos saíram do Egito? Ali começa a contar. E agora eu vou mostrar. Abra a sua Bíblia em Atos, no capítulo 13. Olha que coisa extraordinária. Nós vamos fazer um pouquinho de matemática aqui. Eu quero que você, você que gosta de Bíblia, gosta de estudar, anote bastante. Rubinho, Arthur, está aí? Não? Está assistindo em casa. Atos 13. Quem achou? 17. O Deus deste povo de Israel escolheu a nossos pais e exaltou o povo, sendo eles estrangeiros na terra do Egito. E com braço poderoso os tirou dela. Agora, que Deus já tirou o povo, verso 18. Vai começar então. A partir, a partir do sangue do Cordeiro, que foi derramado. Verso 18. Verso 18. Suportou os seus costumes no deserto por espaço de 40 anos. Então, foram 40 anos. Aonde? No? Esses dias estão contados. Porque já tinham passado pelo sangue do Cordeiro. Amém? Continuando, verso 19. E destruindo as sete nações na terra de Canaã. Quem lembra da primeira? O primeiro que foi destruído foi... Qual que foi que caíram os muros? De Jericó. Então, destruíram sete nações que estavam na terra de Canaã. Deu-lhes, por sorte, a terra deles. E depois disto, por quase 450 anos, lhes deu juízes até o profeta Samuel. Quantos anos dá escrita aí? 450 anos. De quê? De juízes. até... Até... Samuel. Vai vendo. E depois, pediram um rei. E Deus lhe deu, por 40 anos, a Saúl, filho de Quis. Então, agora, nós vemos aqui, mais 40 anos, depois de Samuel, quem veio? Saúl, rei Saúl. E reinou por 40 anos. Estão comigo, crentes? Sim. Ótimo. Quem veio depois de Saúl? Meu Deus, dois irmãos, sabia só. Quem veio depois de Saúl? Saúl. Quantos anos reinou, Davi? Não está no texto aí, mas está lá em 1ª Crônicas 29. Davi também reinou. 40 anos. Isso está em 1ª Crônicas 29. Vamos lá ver. 26 e 27. Abra lá, por favor. 26 e 27. Assim, Davi, filho de Jessé, reinou sobre todo o Israel. E foram os dias que reinou sobre Israel. Quantos anos? 40 anos. Em Hebron, reinou 7 anos. E em Jerusalém, reinou 33 anos. Agora, eu quero mostrar algo poderoso para vocês. Volta lá em Atos, capítulo 13. Verso 20. Depois disso, por quase 450 anos, lhe deu juízes. Até o profeta Samuel. Depois, pediram um rei. E Deus lhe deu, por 40 anos, a Saúl, filho de Quis, homem da tribo de Benjamim. Esses cálculos que nós estamos vendo aqui, já deu quanto? Me ajudem aí. Ok. Já deu 570 anos, sim ou não? Isso. 570 até agora. Vai faltar agora. Eu quero que vocês vejam aqui comigo. Lá de novo, em Primeira Crônicas. 29. 26 e 27. Veja isso aqui. Primeira Crônicas. 29, 26 e 27. Quem achou aí? Vamos ler. Olha só. Assim Davi, filho de Jessé, reinou sobre todo Israel. E foram os dias que reinou sobre Israel, 40 anos. Em Hebron, reinou 7 anos. E em Jerusalém, reinou 33. Verso 28. Isso. E morreu numa boa velhice, cheio de dias, riqueza e glória. E Salomão, seu filho, reinou em seu lugar. Verso 29. Os atos, pois, do rei Davi, assim, os primeiros como os últimos. Eis que estão escritos no livro das Crônicas de Samuel. Agora, eu vou mostrar agora para vocês aqui. O que vai dizer... O que vai dizer a Bíblia? Porque depois desses 500 anos, a Bíblia vai dizer que 3 anos depois, quando começou a reinar Salomão, ele começou a edificar o templo. Se nós somarmos esses 570, mais 3, vai dar 573 anos para começar a edificar o templo de Deus. Diga comigo, 500 e 73. Eu quero mostrar uma coisa aqui para vocês. Eu sei que é muito número, mas o importante é você ter entendido o 573. Me dá só mais um segundinho que eu quero mostrar para vocês. 1ª Reis 6.1 E aqui nós vamos fazer, vamos fechar essa parte maravilhosa. Olha que legal, estão fazendo ali. 1ª Reis 6.1 E sucedeu que no ano de 480 Depois de saírem os filhos de Israel do Egito, no ano 4º do reinado de Salomão, então olha só, no ano 4º do reinado de Salomão, o que aconteceu? no mês de Ziv começou a edificar a casa do? Ou seja, depois que Salomão tinha reinado 3 anos, quando foi iniciar o 4º ano dele, ele começou a edificar a casa do? Ok. Então, o que está somando aqui? Do dia que Israel nasceu até o 3º ano de Salomão, nós somamos quantos anos? Então, a partir desse ano, 573, Salomão começou a edificar o templo. Mas o texto em 1ª Reis está dizendo que foi depois de quantos anos? Quantos anos está faltando entre 573, 480 e 573? Exatamente. Diga assim, apóstolo. Estão faltando 93 anos. Vou repetir, para ficar bem simples para todo mundo, do ano, no dia que nasceu Israel, para Deus, até o dia que o templo foi edificado, nós somamos 573 anos. Mas, 1ª Reis, capítulo 6, verso 1, diz que a construção do templo começou depois de 480 anos. Pergunte para mim, apóstolo, aonde estão os 93 anos? Vamos mostrar para vocês. Juízes, agora tem que ser rápido, eu não vou anotar, eu vou ir falando e você vai anotando. Juízes 3, 8. Olha o que diz. Juízes 3, 8. Então, a ira do Senhor se acendeu contra Israel e ele os vendeu na mão de Cusã-ri-Sataim, rei da Mesopotâmia, e os filhos de Israel serviram a Cusã-ri-Sataim, oito? Quantos anos eles serviram a esse rei? Serviram a Deus? Que rei que eles serviram? Da Mesopotâmia, não fala o nome desse rei, não. Rei da onde? Meu Deus. Juízes 3, 14. Verso 14. E os filhos de Israel serviram a Eglon, rei dos Moabitas, quantos anos? Serviram a Deus de Israel? Esse era o rei dos Moabitas, o rei da Mesopotâmia, agora serviram o rei dos Moabitas. Juízes 4, versículo 2 a 3. Rápido. Juízes 4, 2 a 3. E vendeu-os o Senhor na mão de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor, e Cícera, era o capitão do seu exército, o qual, então, habitava em Arosete, dos Gentios. Verso 3. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor porquanto ele tinha novecentos carros de ferro e por vinte anos oprimia violentamente os filhos de Israel. Mais vinte anos servindo outro rei. Juízes 6, verso 1. Porém os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e o Senhor os deu nas mãos dos medianitas por quantos anos? Sete anos. Juízes 13, 1. Bem rápido. E os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor e o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus por quarenta anos. Alguém pega a calculadora? Oito, mais dezoito, mais vinte, mais sete, mais quarenta? Quarenta? Aonde estão nós contamos quinhentos e setenta e três anos desde o nascimento de Israel até a começar a construção do templo mas a Bíblia diz que a construção do templo começou no quatrocentos e oitenta faltava noventa e três anos esses noventa e três anos Israel estava fora do propósito. Esses noventa e três anos Deus não contou e não permitiu nem sequer que fosse escrito na Bíblia os anos de Caim não foram contados nem dos seus filhos nem dos seus netos nem dos seus bisnetos nem os anos que o próprio Israel não servia a Deus Deus não os contou porque escute bem Jesus disse eu sou o caminho a verdade e a vida ou seja a vida só começa a contar depois que você nasce de novo depois que você nasce de novo a vida começa a contar fora de Cristo não há vida Israel tinha dois calendários dois começos de mês de ano o ano que começava cronologicamente lá no mês de Tishri que era o começo de todos os tempos mas Deus disse para vocês o calendário começa no mês do milagre e no mês da primícia no mês de Nissan a partir de agora vocês vão contar os anos de vocês ou seja existe um calendário na terra cronológico existe o ano de 2024 que nós estamos vivendo o ano que você nasceu mas esses anos para Deus são apenas anos terrestres anos passageiros anos que vão ficar por aqui o que realmente conta para Deus é o tempo que você esteve inserido nele servindo a ele porque dele para ele por ele são todas as coisas aleluia abra sua bíblia em João capítulo 15 eu estou sentindo a presença de Deus nesse lugar João capítulo 15 verso 1 e 2 eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador toda a vara em mim que não dá fruto atira e limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto verso 3 vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado verso 4 estáis em mim e eu em vós como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira assim também vós se não estiver diz em mim verso 5 eu sou a videira vós as varas quem está em mim e eu nele este dá muito fruto porque sem mim nada podeis fazer sabe o que significa isso que tudo que você faz sem estar nele para Deus não foi feito nada eu vou colocar de um jeito para você entender se você chegar no céu depois de morrer e apresentar para Deus e dizer olha Deus tudo o que eu fiz tudo aquilo que você fez e você não fez através dele com ele dentro dele não contou tudo o que você faz para Deus sem Deus não conta Senhor em teu nome expulsamos demônios curamos enfermos ganhamos multidões apartai-vos de mim não vos conheço eu só conheço quem está em mim quem vive em mim quem vive por mim quem fala por mim quem está vivendo através de mim eu sei aonde a minha vida está chegando e não está chegando em você tem pessoas que estão vivendo do jeito delas vivendo em pecado vivendo sem santidade e para amenizar a sua consciência faz uma oferta para amenizar a sua consciência dá um aplauso para amenizar a sua consciência bate o cartão na igreja e quando chegar no céu você vai apresentar o cartão que foi no culto Deus vai dizer eu não te conheço porque fora de mim fora do culto você não vivia para mim você não estava em mim você não adorava em espírito e verdade a minha vida não fluia em ti se ele disse eu não vos conheço para quem expulsou demônio e curou enfermo você acha que porque você dá uma oferta de vez em quando e vem no culto você está bem na fita sem santidade ninguém verá o senhor tem gente que está vivendo a vida do jeito que ela quer e de vez em quando ela tenta agradar a Deus para amenizar a consciência dela mas Deus nem está te vendo porque para Deus você ainda não existe só existe aqueles que a vara aquele que está conectado na videira verdadeira aleluia eu quero fazer uma pergunta para você nessa noite você está trabalhando para aquilo que é terrenal terrestre ou você está trabalhando para aquilo que é eterno porque aqueles que estão em Cristo estão preocupados com as coisas espirituais estão preocupados com as coisas que são eternas não estamos tão preocupados assim com as coisas terrenas a gente se preocupa mais com as espirituais mais com as celestiais mais com as eternas do que com as passageiras eu tenho uma mensagem para você que está dizendo assim pastor eu tenho servido a Deus com todo meu coração eu tenho dado o meu melhor para Deus mas muitas vezes eu não estou vendo a prosperidade na minha vida eu tenho uma palavra para você que está em 1 Coríntios 15 58 1 Coríntios 15 58 portanto meus amados irmãos levanta a mão direita para o céu sede firmes e constantes sempre abundantes na obra do Senhor sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor continue abundante continue constante o teu trabalho não é em vão talvez você não esteja vendo um retorno financeiro aqui na sua vida mais grande é o teu galardão no céu eu quero eu quero ler de novo esse texto eu quero que Deus o Espírito Santo entre no mais profundo da tua alma enquanto você lê isso comigo portanto meus amados levanta a mão direita irmão sede firmes e constantes sempre abundantes na obra do Senhor sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor Filipenses 412 estou sentindo a presença de Deus Filipenses 412 sei estar abatido e sei também ter abundância em toda maneira e em todas as coisas estou instruindo tanto a ter fatura como a ter fome tanto a ter abundância como padecer necessidade posso todas as coisas em Cristo que me fortalece aleluia aplaudo o Senhor por isso eu sinto a presença de Deus talvez a tua conta aqui na terra não esteja tão cheia sabe tem gente que está nesse culto agora e a conta dela está vazia sabe por quê porque ofertou o ano inteiro e ela diz assim a conta está meia vazia esse dia eu estava conversando com um casal que todos os anos eles iam de viagem e aí chegou o final desse ano passado a esposa falou para o marido para onde nós vamos esse ano aí o marido olhou para ela e falou esse ano não vai dar mas por que se a gente vai todo ano é que esse ano as passagens o dinheiro que a gente tinha a gente ofertou tudo talvez você olhe na sua conta e diz pastor eu não estou igual esses ricos do Instagram esses coach mas quando eles chegarem no céu nós vamos ver quem está mais rico eu quero mostrar para você aleluia que ofertou lá em Filipenses 4 continua verso 16 isso aqui é para que ofertou porque também uma e outra vez me mandastes o necessário a Tessalônica Paulo está dizendo assim para os filipenses vocês me ofertaram enquanto eu estava em Tessalônica olha o que diz olha o que diz o 17 agora não que procure dádivas mas procuro o fruto que cresça para a vossa diga assim eu tenho uma conta lá no céu aleluia aplauda o Senhor tua conta como é que está lá no céu então Paulo está dizendo aquilo que vocês tem ofertado talvez vocês olhem e não está sobrando mas no céu é abundante a sua conta eu quero perguntar para você hoje como é que está tua conta espiritual como que está tua conta com Deus como que está tua conta no mundo espiritual no céu e com Deus porque hoje em dia só se fala da conta na terra parece que quem não está com a conta cheia na terra não é digno nem de ser ouvido parece que só medimos as pessoas hoje baseado com o dinheiro que elas tem na conta essa teologia da prosperidade se fosse medir ao apóstolo Paulo o apóstolo Paulo era um fracassado porque Paulo morreu sem nenhum dinheiro pobre e morreu numa prisão sem bens sem casa sem carro sem cavalo mas ele diz assim eu quero ver quem vai ter a moral para dizer assim eu combati o bom combate eu terminei a minha obra aleluia para mim o morrer é ganho e para mim o viver é Cristo aleluia eu quero saber como é que está a tua vida espiritual lá em Apocalipse capítulo 3 eu estou sentindo a presença de Deus Apocalipse capítulo 3 verso 14 e ao anjo da igreja de Laodiceia escreve isto diz o amém a testemunha fiel e verdadeira o princípio da criação de Deus conheço as tuas obras que nem és frio nem quente quem deras fosse frio ou quente assim porque és morno e não és frio nem quente vomitar-te e aí da minha boca como dizes rico sou estou enriquecido irmão se tem uma coisa que Deus tem nojo é de gente que acha que porque tem muito dinheiro tem alguma moral com o céu eu tenho dinheiro então Deus está comigo se tem uma coisa que Deus tem nojo é de gente que acha que dinheiro na terra significa riqueza no céu e não é assim como dizes sou rico estou enriquecido e de nada tenho falta olha o que Deus manda dizer para essas pessoas e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu hoje Deus vai dar um conselho para nós levante a mão direita para o céu e receba esse conselho aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo para que te enriqueças e roupas brancas para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez e que unja os teus olhos com colírio para que vejas diga comigo o ouro provado no fogo é a verdadeira riqueza do céu sabe o que é o ouro provado no fogo? a fé a fé é provada no fogo a fé é daquele que suporta a tentação a fé é daquele que suporta a maior tempestade que suporta o fogo suporta a água suporta o urso suporta o leão suporta suporta Deus disse esse é aprovado esse é rico esse tem fé aprovada no fogo aleluia riqueza no céu é fé o ouro provado no fogo é a fé a maior moeda de troca é a fé Deus não quer saber quanto dinheiro você tem Ele quer saber quanta fé você tem o justo pela fé viverá quem não vive pela fé não vive Ele é o autor e consumador da fé você quer que os seus dias sejam contados viva pela fé você quer que Deus uma coisa é um homem te considerar rico quer que Deus te considere rico compre ouro provado no fogo que é a fé daquele que nunca desiste compre vestes brancas tem muita gente que compra Gucci e Louis Vuitton e não sei o que eu quero ver é as tuas vestes espirituais de santidade de gente que caminha na presença de Deus isso sim são vestes aleluia aleluia João 6 19 João 6 19 rápido entendo desculpa Mateus 6 19 rápido Mateus 6 19 não ajunteis tesouros na terra e quem mora no Brasil está mais lascado porque agora o Haddad disse que a herança da gente vai para o governo se eles instaurarem o plano deles vai ficar tudo para o Lula palavras que estão ele mesmo falando quem viu essa fala dele não ajunteis tesouros na onde a traça e a ferrugem tudo consomem e onde os ladrões roubam minam e roubam verso 20 levanta a mão direita para o céu mas ajuntai tesouros no onde nem a traça nem a ferrugem consomem e onde os ladrões não minam nem pergunte para mim apóstolo como eu posso ter um tesouro no céu no céu você não pode mandar dinheiro no céu tudo que você vai acumular lá é por fé tem gente que é rica na terra e pobre no céu e tem gente que é pobre na terra mas é rica no céu qual dos dois você quer ser rico aonde eu prefiro ser rico no céu porque quem é rico no céu a hora que precisar a fé intervém na terra Deus intervém em qualquer situação da terra quem tem fé compra o que o dinheiro não pode comprar quantos milionários vieram aqui nessa igreja morrendo de câncer porque sabia que o dinheiro não pode pagar a cura do câncer quantos depressivos entraram aqui porque sabia que dinheiro não paga felicidade não paga alegria não enche o espírito meu querido você é multimilionário no céu porque o que você tem o dinheiro não compra você tem alegria paz paciência benignidade bondade fé mansidão domínio próprio o poder do espírito santo você fala em língua os demônios te obedecem o teu nome está escrito no céu maior é o que está em ti do que o que está no mundo se Deus é por nós quem será contra nós ele é a tua sombra a tua direita ele é contigo quem me pedirá a mão do Senhor contra ti pode se alegrar que você é grande no céu o teu nome está escrito lá no céu venha meu tecladista escute senta aí um pouquinho meu Deus meu Deus eu estou sentindo a presença de Deus Lucas 16 Lucas 16 verso 10 quem é fiel no mínimo também é fiel no muito quem é injusto no mínimo também é injusto no muito olha o 11 o versículo mais complicado da Bíblia pois se nas riquezas injustas não fostes fiéis quem vos confiará as verdadeiras e se no alheio não fostes fiéis quem vos dará o que é vosso nenhum servo pode servir dois senhores porque ou há de odiar um e amar o outro ou se há de chegar um e desprezar o outro não podeis servir a Deus e a mamão meu Deus deixa eu dizer uma coisa para você uma das melhores maneiras de você construir riqueza no céu é você transformar aquele ídolo que se chama dinheiro que reina no coração do ser humano em algo espiritual tem como você pegar esse ídolo você tirar ele do seu coração e transformar ele em verdadeira riqueza me pergunte como pastor ano passado eu fui para a África e eu fui pregar no camizungo lá em Angola você conhece o camizungo em Luanda conhece Luanda né nem é tão ruim o camizungo que o pastor Gil que mora lá em Luanda não conhece de tão ruim que é o lugar camizungo é uma missão que tem lá que não tinha nem água potável as crianças bebiam água de um buraco de chuva com rato e barata morto ali dentro e as crianças tem foto que vocês já viram as crianças comendo rato que elas mesmo tinham que caçar que senão não iam comer nada ano passado eu fui pra lá eu fui pregar lá eu dei uma aula eu quero contar algumas coisas que aconteceu na África três coisas importantes que a gente fez lá nós inauguramos a igreja família do reino eu queria que o Lucas me ajudasse o último stories o último reels da igreja da Angola nossa família do reino Angola com as crianças diga comigo inauguramos uma igreja depois eu dei uma aula eram poucas pessoas eram mais ou menos umas 40 pessoas a minha aula começou às 8 da noite e foi até às 3 da manhã quantas horas dá isso aí? 7 horas 7 horas terceira coisa que nós fizemos lá quando eu fui pregar no camizunco uma senhora que ela não enxergava as pessoas não lembram da época que ela enxergava então provavelmente ela perdeu a visão de quando ela era criancinha porque o camizunco inteiro que é a comunidade ninguém lembrava dela quando ela enxergava um olho dela morto perdeu desculpa um olho ela perdeu e o outro era morto e virado para trás nós temos o vídeo no momento exato quando o olho dela ressuscita desvira e começa a enxergar quem viu esse vídeo foi ao vivo a gente estava fazendo uma live quem estava assistindo ao vivo aquele dia olha as pessoas estavam assistindo ao vivo eu quero falar dessas três coisas três coisas nós abrimos uma igreja quero que vocês vejam como é que está o kit dessa igreja agora olha quantas crianças vamos aplaudir o senhor mais uma vez pode tirar nós temos mais de 147 crianças cadastradas lá 80% são desculpa 54% meninas 46 meninos a idade média é de 8 anos só 41% delas estão estudando 59% não estudam apenas 70 das crianças sabiam informar a data de nascimento delas deixa eu explicar uma coisa para você porque nós estamos falando de construir riqueza no céu amém nós estamos falando de edificar aquilo que só no céu a gente consegue quantificar aqui não tem como quantificar eu li um texto sobre mamon e sobre Deus eu acabei de te dizer que você pode pegar aquilo que é um ídolo é um ídolo que muita gente ama as pessoas matam e morrem por causa do dinheiro a bíblia diz que o amor o dinheiro é a raiz de todos os males você pode vencer esse ídolo pastor como que eu posso vencer esse ídolo você pegando esse ídolo e você entregando esse ídolo na presença de Deus e colocando Deus acima deste ídolo aí o que que acontece essas riquezas serão usadas para o reino de Deus e ali no céu você vai construir riqueza verdadeiro tesouro por que que eu contei essas três coisas se eu não tivesse ido lá na África naquela época nós não teríamos feito nascer a família do reino África e estas 150 crianças não teriam um pastor sem contar seus pais suas mães você não tem noção de quantos a gente expulsa demônio quantos são curados quantos estão recebendo alimento ali na igreja físico se eu não tivesse ido lá quem sabe aquela senhora nunca ia voltar a enxergar que homem que vai querer pregar no camizungo pastor Gilson nem sabe que existe camizungo e mora lá em Luanda que pastor que vai querer ficar dando uma aula na África das oito da noite até as três da manhã só sobre finanças do reino eu recebi agora o áudio do pastor Bruno pastor Bruno é um pastor da igreja junto com o apóstolo Itamar e lá eles têm mais ou menos umas cinquenta igrejas quando eu estive lá eles disseram pastor o nosso maior problema é financeiro aí eu disse para eles eu vou dar uma aula sobre finanças do reino para vocês e eu entreguei o meu melhor das oito da noite até as três da manhã o último áudio dele ele disse apóstolo medina quando o senhor voltar eu quero te contar inúmeras inúmeros testemunhos de milagres de milagres de milagres de milagres financeiros que tem ele disse assim nossas igrejas não tem mais problemas financeiros quase cinquenta igrejas deixa eu explicar talvez eu não tenha muita muito dinheiro no meu banco mas no céu eu sei que minha conta está transbordada essa viagem que eu fiz ano passado na África foi cem por cento custeada com o dinheiro do meu bolso a igreja não me não me deu nenhum real eu nem pedi para a igreja que a igreja também nem tinha eu fui para a África por conta própria para começar uma igreja do zero com o dinheiro do meu bolso no camizungo dinheiro do meu bolso dando aquela aula sem ter retorno nenhum algumas pessoas elas só se movem por dinheiro algumas pessoas se o dinheiro não estiver envolvido ela nem se mexe agora deixa eu dizer uma coisa para você eu peguei mamão coloquei ele no altar pisei na cabeça dele e disse que maior é o meu Deus e aquela riqueza aqui na terra se transformou numa riqueza no céu você não tem noção quanta riqueza você está acumulando no céu quando você oferta quando você ajuda alguém pastora Verusca lá do Rio Grande do Norte me mandou mensagem esses dias falando pastor ore por nós a pobreza eles vivem numa região de pobreza extrema a pobreza está cada vez pior nesses últimos meses o dinheiro não está valendo cada vez menos as pessoas não estão podendo não estão tendo comida você sabe o que nós fizemos com a Senders nós dobramos a nossa contribuição mensal para os sementes de amor no Rio Grande do Norte porque aquelas crianças o único alimento que elas têm a maioria delas é a comida que nós fornecemos para elas família do reino contribuiu agora com o Rio Grande do Sul já foram dois caminhões cheios da família do reino vocês merecem um aplauso igreja generosa imagine você que você vai mudar vamos colocar uma cidade você vai morar no Espírito Santo e você compra uma casa lá só que você mora aqui e todo mês você vai lá enchendo aquela casa de imóveis todo mês você vai depositando dinheiro todo mês você vai guardando coisas lá você está morando aqui só que vai chegar um dia que quando você mudar para lá e você entrar você vai ver todas aquelas coisas que você comprou eu quero dizer isso que está acontecendo com você você não tem noção quanta coisa tem lá no céu te esperando qual é a maior riqueza do céu almas quantas pessoas vão chegar você chegar no céu vão vir te cumprimentar tem gente que vai entrar no céu irmão vai entrar assim ninguém vai nem saber quem ele é opa quem que é isso aí mas eu profetizo que muitos de vocês quando você entrar no céu vão estar te esperando com um cartazinho assim ó escrito assim obrigado obrigado por ter ido na África ah eu não fui mas obrigado por ter enviado quem voltou para Jesus ou aceitou Jesus nessa igreja levanta a mão todos esses que levantaram a mão vão agradecer porque aqui tem gente fiel graças a esses fiéis o evangelho pôde chegar essas pessoas que levantaram a mão porque elas aceitaram Jesus aqui voltaram para Jesus aqui quantos foram batizados aqui na família do reino levanta a mão sabe por quê porque alguém pegou uma mão derrubou uma mão sacrificou e disse Deus está acima e essas pessoas são os que tem a verdadeira riqueza no céu queridos nessa noite se você não viveu em Cristo você não viveu porque ele é a vida se você não tem a fé provada no fogo você não tem riqueza porque é a fé a riqueza do céu Jesus disse aquele que tiver sede vem a mim beba se você não bebeu de Cristo você não bebeu Jesus disse aquele que tiver fome vem a mim coma se você não comeu de Cristo você não comeu se você não viveu para Cristo você não viveu se você não bebeu de Cristo você não bebeu se você não comeu de Cristo você não comeu se você não viveu para ele essa vida não tem sentido algum o teu trabalho não é em vão e Deus cuida de ti Deus está cuidando de cada detalhe da sua vida eu quero dizer para vocês que estão aí dizendo pastor minha vida não está fácil eu tenho servido a Deus com todo o meu empenho mas não está fácil não é em vão Deus está fazendo a sua conta no céu cada vez maior e sabe o que que é bom você não vai ver só lá no céu você ainda vai sacar aqui na terra pastor está na bíblia está Jesus disse assim tudo aquilo que você deixar por mim aqui na terra antes de você morrer receberá cem vezes mais quem quer receber cem vezes mais vou mostrar para vocês porque alguém ficou assim meio preocupado pastor onde está escrito isso Mateus 19 29 e todo aquele que tiver deixado casas ou irmãos ou irmãs ou pai ou mãe ou mulher ou filho ou terras por amor de meu nome receberá cem vezes tanto e herdará a vida eterna fique em pé nessa noite extraordinária diga comigo para mim o viver é Cristo o louvor sobe aqui por favor esse mundo nos ensina a viver correndo atrás de fama de dinheiro de prestígio de coisas que vão ficar aqui na terra hoje eu vim te lembrar do que é mais importante outra coisa que é mais importante é a tua família se você tiver sucesso financeiro na vida e você perder teu esposo ou teu marido tua vida foi um fracasso se você tiver sucesso financeiro na vida e perder os teus filhos tua vida foi um fracasso se você tiver sucesso financeiro na vida e perder a tua comunhão com Deus tua vida foi um fracasso. Deus está te chamando por uma reflexão hoje, quantos dias Deus tem contado da sua vida? Quantos dias da sua vida, você passou servindo Ele? Quantos dias da sua vida, realmente contam no céu? Quantos dias da sua vida, a sua vida abençoou alguém? Quantos dias da sua vida, ajudou a salvar alguém? Quantos dias da sua vida, transformou a vida de alguém? Quantos dias da sua vida, você adorou Ele em espírito e verdade? Quantos dias da sua vida, teve propósito de Deus? Esses são os únicos dias, que são contados para Deus. Essa noite é uma noite de reflexão, essa é uma noite de você tirar o materialismo do seu coração, essa é uma noite para você se humilhar, essa é uma noite para você... te desintoxicar de tudo aquilo que é para encher o teu ego, que você tem assistido na internet. Hoje é o dia de você colocar a tua vida espiritual em primeiro lugar, hoje é o dia de você pedir perdão a Deus, hoje é o dia de você avaliar, será que a minha vida tem propósito? Hoje é o dia de você avaliar como que está a tua conta no céu, fecha os seus olhos.